Olá, boa noite, está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das seis e meia sete, logo depois do radar. Olá, aqui você pergunta sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Sobre todos esses assuntos, nós sempre temos algum especialista para responder sobre as questões, sobre as perguntas que vocês mandam. Então, se você quer saber alguma coisa, se você tem alguma dúvida sobre o consumidor, sobre direito do trabalho, direito de família ou direito previdenciário, aproveite e mande para cá. Os endereços são esses aí para que vocês façam as perguntas que vocês quiserem. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é o 984516352. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br ou então, se você preferir, pode usar o Facebook através da página Consumidor em Pauta, é a página do Consumidor em Pauta no Facebook. Está bem? Mande as perguntas para cá, a gente sempre vai responder na medida em que as perguntas vão chegando. Está bem assim? Então está. Vamos começar a semana falando de direito do consumidor. Semana muito importante para a vida brasileira, que está começando hoje. E eu tenho o prazer de receber aqui a visita do doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem. Bonito esse agravato xadrez aí. É, pena que essa cor no Campeonato Gaúcho está aí baixa. Não, 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 mas isso aí não. Mas vai reagir. O importante é a elegância. A elegância. A elegância. Está certo. Por isso, em respeito aos colegas e aos nossos ouvintes e telespectadores aí. Está certo. Doutor Santini, eu comentarmos há pouco aqui sobre a questão das nossas praias, das dificuldades que a gente tem enfrentado em algumas praias. Realmente as coisas mudaram muito de uns tempos para cá e a gente já não tem mais na beira da praia, principalmente, aquela mesma tranquilidade que tinha antes. É verdade. E nós temos hoje uma pergunta do Anderson, aí de Embé, aliás, a minha praia também, que a gente vai fazer algum comentário e acho que tem alguma saída. É verdade. Mas o outro tem que fazer uma opção para uma saída radical. É verdade. Trocar de praia. Eu já fui procurar uma praia quietinha, lá, que é a Tramandaí Sul, uma praia pequenininha, que é lá e eu fico mais à vontade. Mesmo assim, os problemas já são grandes, em todos os sentidos. Mas vamos lá. Vamos lá, doutor Santini, porque as perguntas são muitas e a gente não pode perder muito tempo. O Kleber, aqui de Porto Alegre, ele disse que comprou um apartamento na planta, deu 50% de entrada e financiou o restante em 36 meses, prazo que a incorporadora disse que entregaria o apartamento, já que se trata de um prédio pequeno. Acontece-se que já se passaram 10 meses além do prazo. Já paguei todas as prestações e até agora não recebi o imóvel e nem sei quando entregarão. O Kleber quer saber o que ele deve fazer, doutor Santini. Bom, Kleber, essa situação de compra de apartamento na planta, o Kleber teve sorte, porque tem vários conflitos, né? Que a incorporadora, por exemplo, enfrenta uma crise financeira, desaparece, etc. Não, o Kleber conseguiu quitar o financiamento, deu 50% de entrada, etc. A não entrega, e isso está no contrato dentro do prazo acordado, requer uma indenização. Então, Kleber, a primeira, façam uma carta, encaminhe a incorporadora, o proprietário que construiu esse prédio e solicita uma posição imediata, mediante, sobre pena, de responder um processo judicial. Mas a incorporadora tem obrigação de indenizar esses 10 meses de atraso pelo valor do aluguel mais condomínio, etc., IPTU e taxa que o Kleber está custeando. Então, se isso não acontecer num acordo administrativo e harmônico entre as partes, o Kleber deve procurar a justiça. Então, não tem outra forma. Ele pode rever exatamente os 10 meses desse atraso pelo valor do aluguel praticado nessa região, naquele tipo de apartamento. E ainda ele pode requerer, se for entrar com uma ação judicial, dano moral, porque frustrou totalmente a expectativa do Kleber. E esse não é o único caso, existem inúmeros casos. E tem casos. E aí, vamos aproveitar que quem compra imóvel na planta e depois, por exemplo, se arrepende porque enfrenta uma crise financeira, perdeu o emprego, todo consumidor que comprou um imóvel na planta e não foi entregue, mesmo cumprindo com todas as normas contratuais, ele pode desistir do negócio. Então, isso aí é uma ação administrativa ou judicial. Normalmente, o Poder Judiciário tem retido 20% desse valor para custos administrativos. E o restante, 80%, tem que entregar ao comprador por qualquer motivo que ele queira desistir do negócio. E atualizado. A dona Leonice, aqui de Porto Alegre, nos traz uma reclamação que é a seguinte. Na minha rua existem vários buracos e a grama das calçadas não é cortada faz uns seis meses. Estamos vivendo quase que no meio do mato. Meu marido faz uma volta muito maior para acessar o nosso prédio para evitar as verdadeiras crateras que existem no asfalto. A quem devo reclamar antes de informar o nome da rua e o nome do bairro? Leonice, eu acho que a Leonice aqui de Porto Alegre está enfrentando um problema da grande maioria dos bairros. Tem TV aí dando dicas de bairro, etc., sobre o abandono. Esse é o termo certo, abandono da prefeitura. A responsabilidade é da prefeitura, do Poder Executivo Municipal. Ela deve registrar essas ocorrências no site ou formalmente encaminhando uma carta para a Secretaria de Obras, provavelmente, né? Mas, enfim, para o órgão público municipal, que é responsável, deve procurar os vereadores, que são o nosso representante também na Câmara Legislativa de Porto Alegre. E, aliás, a minha rua, que é bairro Santana, o mato tomou conta. E eu caminho Porto Alegre, ontem eu vim lá da Zona Sul, a pé pela orla do Guaíba, que é linda, linda, totalmente o mato tomando conta. Ninguém roça nada. Então, é o seguinte, uma cidade que poderia ser exemplo para o mundo, não só para o Brasil, a nível de turismo, com essa orla, nós temos um verdadeiro abandono. Eu digo que Porto Alegre está abandonada, suja, mal cheirosa e o que cabe? Eu acho que todas as pessoas, como a Leonice e eu, e etc., fazer reclamações aos órgãos municipais que são responsáveis e chamar a imprensa. Façam um abaixo-assinado, etc., e depois chamam a imprensa. A imprensa é uma forma de pressionar o Poder Executivo, que tem uma missão natural e espontânea de fazer esse serviço e não faz. Lamentavelmente, provavelmente, ela tenha votado no prefeito, não é a culpa só do prefeito, é do povo como um todo, porque o povo tem que reclamar. O que a Leonice está fazendo é uma iniciativa nobre. Agora, tem que multiplicar essa pressão e essa representação. Um telespectador que pede para não ser identificado, que é da cidade de Santo Antônio, quando eu falei hoje na abertura do programa que essa semana é uma semana importante, é porque muitas coisas vão acontecer aqui em Porto Alegre, ele conta o seguinte. É uma situação que eu passei parecida hoje de manhã, quando eu vim cedo da praia, porque eu tinha compromisso aqui em Porto Alegre também. Hoje pela manhã, vim pela Freeway, pois tinha médico agendado para as 8h30. Acontece que quando cheguei na altura da Arena do Grêmio, o trânsito parou, devido a uma manifestação na entrada de Porto Alegre, reunindo representantes do Partido dos Trabalhadores, do MST e sindicalistas. Acabei chegando ao médico com 45 minutos de atraso, perdendo a consulta. Quem é responsável pelo prejuízo que tive, já que além de pagar a consulta, tive que agendar uma próxima para a semana que vem? Meu colega aí de Santo Antônio, que não quer se identificar, mas ele está relatando um fato que nos incomoda muito. Quer dizer, se a Constituição brasileira, que garante o direito de ir e vir de casa de cidadão, não pode ter cidadãos nessa sociedade que não deixa essa mobilidade ser efetiva para os demais que querem se movimentar. E no caso aí do consumidor aí de Santo Antônio, eu estou indignado. Eu acho que só no Brasil, com todo o respeito, algumas pessoas de bem, mas a maioria não estão trabalhando. E não deixa aqueles que estão trabalhando fazer, chegar até o trabalho ou até uma consulta médica. Pois é, no caso aqui, uma consulta médica. É. É algo extremamente importante. E aí eu diria o seguinte, claro que um trânsito sempre pode oferecer alguns impedimentos e aí sempre a recomendação é sair mais cedo. Mas esse consumidor de Santo Antônio provavelmente saiu mais cedo e que foi trancado na arena do Grêmio. Então, o que eu recomendo a ele? Ele já pagou a consulta. Fala com o médico, porque o médico também, numa falta de mobilidade na cidade, ele pode chegar atrasado. Claro. Então, o bom senso vai predominar. Lamentavelmente, ele vai ter um custo de novo deslocamento. Agora, é o poder público que tinha que garantir a mobilidade de todo cidadão brasileiro. Lamentavelmente, o contingente de pessoas que perturbo a ordem do bem viver entre as pessoas não são punidas, porque são movimentos, não tem um ente jurídico por trás e aí as autoridades que deveriam fazer cumprir a lei têm dificuldade de cumpri-la. Então, eu, lamentavelmente, eu fico a pensar quando esse Brasil vai ter respeito, vai ter bom senso, vai deixar as pessoas ir e vir nessa linha da Constituição que nós aprovamos em 1988. É complicado. Eu perdi um tempo incrível hoje. Mas eu tenho certeza que o nosso consumidor de Santo Antônio fala com o médico, o médico está acompanhando. Aliás, quarta-feira a gente recomenda, amanhã também, a mobilidade em Porto Alegre vai ser altamente prejudicada, amanhã e quarta-feira. Então, muito cuidado. Desmarca, assume, não sai de casa. Lamentavelmente, tudo o inverso que deveria acontecer não acontece. Quero agradecer a senhora Bedinelli, que é a nossa produtora no programa nesta semana. Ela está nos mandando aqui uma pergunta que chegou a pouco do Ronaldo, lá de esteio. Ele comprou um carro, doutor Santini, pagou o todo, já está quitado. Mas no Detran consta que o carro está com busca e apreensão. Ele quer saber como proceder ou como fazer para liberar o carro. É, sem a liberação... O Ronaldo aí de esteio deveria ter feito esse procedimento antes da quitação, antes da compra do veículo e a quitação do veículo. Não fez, não vamos culpá-lo. Ele usou a boa-fé, provavelmente até tinha lá um laudo de liberação, falsificado, provavelmente. Então, ele procura o Detran. Eu acredito, eu já tive uma situação dessa quando comprei um carro fora do Rio Grande do Sul e não achei mais o antigo dono, que era em São Paulo, e tive que arcar com todas as despesas de multa. Então, era um município do interior de São Paulo. E se ele não conseguir localizar o antigo proprietário, se ele localizar, ele pode quitar e depois entrar com um processo de reparo desse valor em cima desse antigo proprietário. Caso contrário, o Detran vai dar o melhor caminho. Agora, lamentavelmente, Ronaldo, se o Detran não tem como localizar o antigo proprietário, vai ter dificuldade. Porque essa busca e apreensão do veículo e dívidas não vai ter a liberação do documento do Detran. O André mora na cidade de Canoas e nos conta aqui uma história que é muito recorrente. Isso acontece sempre nos supermercados grandes. Fui a um hipermercado aqui de Canoas e estava carregando uma mochila. Na entrada da loja, me pediram para colocar a mochila numa sacola plástica. Me neguei a colocá-la, já que não obrigavam as mulheres a colocar a bolsa na sacola. Quer dizer, a mulher entra no supermercado com a bolsa, não precisa colocar na sacola. O homem entra com uma mochila, tem que colocar na sacola. Acabei chegando... Gostaria de saber se sou obrigado a colocar minha mochila dentro desse saco plástico. Mesmo que a loja tenha um guarda-volumes, sou obrigado a deixar a minha mochila no guarda-volumes? Olha, André, primeiro o tratamento diferenciado, o André tem razão, né? Não que nós somos homens e temos que ter tratamento privilegiado, não é isso. Tratamentos iguais homens e mulheres, né? Isso a Constituição define claramente e isso acontece na prática. Então, agora, eles podem, para controle, exigir, sim, que a gente... Tem três alternativas, botar a sacola plástica, botar no guarda-volumes ou abrir a sacola e mostrar. Eles têm câmera, né? Que visualizam, porque também o roubo não pode suspeitar todo o consumidor que chega com uma tiracola, etc., vai botar a mercadoria sem pagar. Então, não pode presumir que a gente vai se apropriar de algum produto indevidamente. Não é isso. Mas eles, para evitar isso aí, eles podem solicitar abertura, etc., né? E o princípio da boa-fé, né? Deveria predominar, porque se eles têm câmera, etc., poderia liberar dependendo do tamanho da sacola. E eu tenho entrado em algum submercado com produtos que eu compro em loja, não há nenhum impedimento. Se há um impedimento, eu também não me oponho a botar sacola plástica, que é uma segurança. Então, André, o bom senso deve predominar. Agora, eles estão fazendo um papel de controle. Por quê? Porque a evidência de roubo e furto, e não é em sacola que o cara bota produto, ele bota, inclusive, nos órgãos genitais, bota dentro das roupas íntimas, etc. Então, vamos pensar no outro lado. Não vamos pensar que nos estão taxando como um suspeito potencial. Estão nos chamando de ladrão. Exatamente. Eu, quando chego no supermercado, que levo uma sacola de uma outra loja, eu já vou direto naquele... Claro, guarda-mão. Aí ele me diz, olha, pode levar sacola, não pode, tá? Tudo bem. Não vou estar criando problema, mas acho que o André também tem razão. Tem, tem razão. O bom senso... Poderia dizer, olha, André, só para a questão de controle aqui, poderia abrir a sacola? Entra, pronto. A dona Janete, de Porto Alegre, diz que comprou uma bandeja de bifes num supermercado grande. Ela coloca aqui ao lado o nome do supermercado, que nós não vamos dar por motivos do programa. Ela comprou essa bandeja que tinha seis bifes. Quando cheguei em casa, ao abrir a embalagem, verifiquei que os bifes de baixo estavam com mau aspecto, parecendo estragados. Foi na mesma hora até o supermercado e o gerente disse que não poderia trocar, pois a embalagem estava aberta. Indaguei como verificar os bifes de baixo sem abrir a embalagem. E ele me respondeu grosseiramente o que deu fazer. É, a Janice tem uma preocupação com a sua saúde, né? Se o produto que ela vai consumir, ou alguém da família vai consumir e está com mau aspecto, não precisa estar com mau cheiro, né? É uma prevenção, pode ter uma infecção estomacal. Então, ela fez correto. Voltou lá, o gerente não quis resolver, né? Ainda foi grosseiro. Eu diria, Janete, eu faria no seu lugar o seguinte, denuncia. Porque esses produtos que a gente não tem data de validade, eles estão ali expostos, a gente não sabe, a gente sempre acredita que foi feito no dia. Então, é o seguinte, denuncia na vigilância sanitária. Tu está fazendo um grande bem coletivo. Dizer que faça a ocorrência e pede uma fiscalização em loco. Porque aí não é só os bifes que serão fiscalizados. Já que o gerente foi grosseiro, não quis construir uma solução, então você vai dar a solução. Está certo. Não tem, é. Silva, desculpe, quantos minutos nós estamos andando que eu quero fazer a pergunta ao doutor Santini? Então, doutor Santini, vamos tratar daquela história do Anderson lá do Imbé. Isso. Tem uma casa de veraneio em Imbé. Acontece que nessa época de férias, principalmente nos finais de semana, não consigo descansar, pois o barulho dos alto-falantes dos bares e as pessoas bebendo e gritando nas calçadas é insuportável. Há quem devo reclamar, muito embora já saiba que não adiantará de nada, pois a prefeitura faz vistas grossas. É, o Anderson tem toda a razão. Eu estou lá há 15, 16 anos, lá com uma casa em Imbé. E aí é o seguinte, já procurei todas as autoridades. Prefeitura, Poder Executivo, Ministério Público, Polícia Civil, brigada. E guarda municipal. Então, eu recomendo fazer uma denúncia contra o Poder Executivo, que também deixa de fazer a sua parte, ao Ministério Público. Então, e a solução definitiva é criar o comitê Imbé que nós queremos, com todos os atores, para construir soluções. E aí, uma das coisas é respeitar a lei do silêncio. Que, por sinal, não é respeitada na maioria das coisas. Não é, não é. E a última, e mais radical, é dizer para o Anderson trocar de praia ou mudar-se para a serra, outro lugar que tenha que respeitar. E eu fico indignado, porque da Guarita, 129 até Santa Terezinha, todos os carros circulam na praia, moto. Só vai parar isso o dia que tiver uma vítima humana. É verdade. Então, isso aí eu já levantei essa hipótese e ninguém faz nada e a solução é muito simples. Eu estou sentindo para ele fazer a última pergunta do programa e a pergunta é do Cassimiro, que mora em Santana, do Livramento. Troquei de carro por um que tem um ano a menos de fabricação. Ele tinha um 2013 e comprou um 2014. Mas o seguro praticamente triplicou de preço. Ele quer saber se isso é normal. Olha, em tese, os preços são livres no Brasil. Eu recomendo para o Cassimiro de Santana, do Livramento, fazer pesquisa entre... Pega um corretor, lamentavelmente tem uma lei que tu tem que pagar uma comissão para o corretor, tu não pode fazer sozinho, mesmo que tu vai na companhia de seguro. Mas compara, faz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa agora, a diferença entre vários deu mais de mil reais. Então, é o seguinte, se tu já fez, na próxima, faz uma pesquisa entre várias companhias de seguro. Hoje é competitivo esse mercado e tem condições, a Caixa, o Banco Brasil, tem Bradesco, mas também tem companhias que fazem através do corretor, que é muito bom. Está certo. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui no programa de hoje, tratando sobre esse assunto muito importante, que é o direito do consumidor. Uma boa semana para o senhor, muito obrigado. Igualmente, e que tenha muita paz em Porto Alegre, né? E que o radicalismo fique de lado e deixe o Poder Judiciário julgar de uma forma imparcial. Livremente, é verdade. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui às seis e meia para tratar de direito do trabalho. Comigo estarão o doutor Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.